Definitivamente não somos mutantes. Nossas capacidades são bem limitadas, diferente dos X-Men, né? Mas isso não anula alguns talentos excêntricos que temos e que na maioria das vezes desconhecemos. Conheça agora seis coisas incríveis que seu corpo é capaz de fazer. Eu sou a Thalita Flores e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 6. Coração inflado. Nosso coração é um órgão bem sensitivo. Quando você se encontra com seu namorado, o coração dispara. Quando dois homens numa moto passam do seu lado numa rua escura à noite, hum, ele quase sai pela boca. Enfim, ele acelera em casos do tipo. Entretanto, em situações diversas, nós não queremos que ele dispare assim. Afinal, isso pode realmente incomodar. Então, para conter isso, a solução é bem fácil, sabia? Calmamente, você coloca o polegar em sua boca e o assopre. Pronto! Notará a redução de batimentos logo depois. A mágica acontece porque o dedo tem um nervo ligado diretamente ao controle desse batimento. Ao fazer esse ato, o fluxo é normalizado. Número 5. Elemento adrenalina. Adrenalina é o hormônio mais espetacular do nosso corpo. Quando liberada, ela promove mudanças drásticas em nosso corpo. Desenvolvemos outras habilidades que não tínhamos condições normais. Ela que faz, em certos momentos, parecermos com super-heróis. Sabe aquele momento de desespero em que você aparentou ter uma força sobrenatural? Então, a culpa é dela. Para certas ocasiões, ela faz com que o sistema digestivo se desligue por um tempo. Isso permite que a força seja distribuída para outros músculos. Como dissemos, isso acontece somente em casos de grande especificidade. Número 4. Se ajeite. Sabe quando você sente que exagerou no álcool? Quando suas pernas não reagem mais ao pensamento? É um sentimento bem ruim, concorda? Nós temos algo que pode te ajudar nesse momento de tão único desespero. Segure em algo realmente firme por um tempinho bom. Permaneça quase imóvel nessa posição. Em pouco tempo, o corpo novamente entra nos eixos. A troca das pernas não será mais uma realidade. O truque é constituído da seguinte maneira. Quando você bebe, o sangue concentrado na parte do ouvido que controla o equilíbrio se torna menos denso. Isso faz com que a parte chamada de cúpula aumente e confunda nosso senso de equilíbrio. Ao se acomodar em um certo ponto, o cérebro interpreta como uma volta à normalidade. De alguma maneira, isso ajuda nesse controle. Número 3. Rapidez no gatilho. Você aprendeu ainda na escola e aprimorou isso na vida. Uma mulher, quando excitada, tem o seu órgão sexual lubrificado. Isso foi pensado para ajudar na reprodução, entre outras funções importantes. Essa função foi tão aprimorada que o corpo age primeiro que o cérebro. Acredita nisso? Quando algo mais quente está acontecendo, a vagina se auto-lubrifica antes que o cérebro receba a informação para promover essa alteração corporal. Ou seja, antes que você pense muito no que está fazendo, o seu corpo já entrega os seus desejos mundanos. Número 2. Pense em sexo. O intuito aqui não é fazer com que você desprenda boa parte do seu tempo para pensar nos prazeres carnais. A intenção é te ensinar a pensar nisso para te ajudar. Você vai entender agora. Sabe quando está passando por apuros com o xixi? Você está com a bexiga cheia, mas não pode ir ao banheiro, né? Então, pensar em sexo pode auxiliar. A ideia toma tanto conta da cabeça que o cérebro pode esquecer um tempo que você precisa urinar com urgência. Mas não abuse disso, viu? Porque você pode passar a ter uma infecção urinária. Ou também ser considerado um pervertido. Número 1. Joelho vidente. Todo avô possui um poder especial. Já percebeu? Eles conseguem prever que o clima irá esfriar apenas observando o seu próprio joelho. E isso não é crendice, viu? Longe disso. É um fato científico, mesmo que eles não saibam disso. A dor ocorre por um motivo realmente específico. Quando uma frente fria está se aproximando, a pressão atmosférica cai. Isso permite que certas partes do órgão se expandam. Afinal, há menos pressão. Esse crescimento suscita possibilidades antes não vistas. Com o aumento da região, há um campo maior para a dor aparecer. Já que o joelho é uma das partes mais utilizadas do nosso corpo. Você pode usar esses novos conhecimentos a seu favor a partir de agora, não é? Se fizer isso, comente aqui embaixo qual deles foi, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!